Olá, o Momento do Economista desta semana recebe o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Maílson, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Prazer. Maílson, existe uma grande preocupação com a questão fiscal do país, ou seja, com os gastos elevados e o pouco dinheiro nenhum que está sobrando para poder ajeitar as contas públicas. Com esse caminhar da campanha, você está ficando mais preocupado ou mais tranquilo? Na verdade, eu estou muito preocupado, porque há uma incerteza sobre os rumos das eleições, embora meus cenários indiquem a vitória de Geraldo Alckmin, mas pode estar também a vitória de um populista, há um nível de incerteza. Qual vai ser o papel, por exemplo, das redes sociais? Mas existem analistas achando que as redes sociais serão tão determinantes aqui quanto o foram nos Estados Unidos. Nesse ponto, seria o Bolsonaro o presidente do país. E eu não enxergo no Bolsonaro, nada pessoal contra ele, as qualidades e os atributos para enfrentar essa grande questão. um colapso fiscal, que é o risco que nós estamos correndo, se não for feita a reforma da Previdência, terá efeitos devastadores sobre o Brasil e pode minar de forma grave o seu futuro. E mais, o Brasil tem mais a perder se eleger um populista este ano do que teria se a vitória em 89 tivesse sido do Brizola ou do Lula. O Lula estava muito despreparado naquela época para liderar o país. E mais, o Brasil melhorou muito de lá para cá. O Banco Central é outro, tem credibilidade, o país tem uma situação tranquila de suas contas externas, a crise no Brasil hoje são auto-infligidas por erros domésticos, o Brasil é um credor internacional líquido, as instituições se fortaleceram, o sistema financeiro é sólido, sofisticado, o agronegócio se tornou uma realidade. Só que um colapso fiscal vai ter efeitos, como eu disse para você, deixa eu me repetir essa palavra, devastadores. Mas por que que mesmo assim, com a economia brasileira tão mais forte em vários sentidos, a gente ainda continua, que seria agora, o impacto seria pior do que em 89? Porque o colapso fiscal que gera a insolvência, isto é, a incapacidade do Estado de servir a sua dívida, pagar os juros, as amortizações, cria uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal, ou seja, o equilíbrio macroeconômico entra em colapso pelo problema fiscal e tudo mais passa a ser influenciado por essa situação. O Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, perde a capacidade de influenciar a expectativa, porque tudo gira em torno do problema fiscal. Isso significa que a solvência não vai se dar porque o Tesouro não paga. Vai se dar pela desvalorização dos pais públicos, pelo ressurgimento de uma inflação alta e sem controle. Só que, desta vez, os efeitos de um colapso fiscal têm consequências muito mais sérias do que teria em 89, porque o país se tornou mais complexo. Por exemplo, os fundos de pensão praticamente ainda existiam no setor privado naquela época. Os fundos de pensão eram a Previ do Banco do Brasil, a Petrobras e assim por diante. Hoje, existe uma indústria de fundos de pensão altamente sofisticada, com ativos da ordem de 900 bilhões de reais, 20% dos quais investidos em papéis públicos e do que depende a aposentadoria de centenas de milhares de pessoas. Seriam prejudicados. Seriam prejudicados. Se você olhar a dívida pública, 70% da dívida pública estão nas mãos de investidores individuais, a classe média que compra o Tesouro Direto, na reserva das seguradoras, nos fundos de pensão e nos investimentos no mercado financeiro de modo geral. Ou seja, quando você investe num fundo de investimento de uma determinada gestora de recursos, você não sabe, mas provavelmente você está comprando papéis públicos, porque o lastro de muitos desses agentes são os papéis públicos. Você imagina o tumulto que isso causaria. A percepção de risco do Brasil iria lá para baixo, haveria uma fuga de capitais. Eu não quero nem pensar no que seria. Por isso que eu acho que a prioridade número um do próximo governo será sinalizar para a sociedade brasileira, para os agentes de mercado, para os investidores, que existe uma proposta concreta que assegura a solvabilidade a longo prazo da previdência social, elimina os privilégios da previdência do setor público e torna a previdência social no Brasil sustentável. Se isso acontecer e o novo presidente mostrar que não apenas pode mobilizar a sociedade, mas o Congresso Nacional para esse objetivo, as expectativas mudam. Então, o que vão dizer os investidores do mercado? Eu acredito nisso. Eu compro essa ideia. Então, eu vou continuar investindo nos papéis públicos brasileiros. Eu vou continuar gerindo recursos no Brasil, parte deles investindo em papéis públicos, porque eu estou convencido de que a reforma vai acontecer. Embora a relação dívida-PIB vá passar de 80%, que é um número, segundo a literatura especializada, internacional inclusive, é o número 80% onde há o corapso. Claro, isso não acontece em países sólidos, institucionalmente sólidos, financeiramente sólidos. Os Estados Unidos têm 100% de dívida em relação ao PIB, o Japão tem mais de 200%. Mas nos países emergentes como o Brasil, nenhum tem essa relação dívida-PIB, exceto a China. Só para o cidadão comum, para o espectador que está nos assistindo agora, por que é importante para o cidadão comum, para o dia a dia dele, para o crescimento da economia, para a garantia de emprego dele, que continuem se comprando os papéis do Brasil? Porque o colapso fiscal, que seria a fuga dos investidores do papel, o Tesouro não conseguiria mais emitir papel e tinha que arranjar um modo de fazer com que o Banco Central comprasse esses papéis. Então, haveria inflação. E a inflação tem N consequências negativas. Primeiro, ela distorce os preços, ela reduz o potencial de crescimento do país porque cai a produtividade, a geração de emprego passa a ser muito menor do que deveria ser. Então, as potencialidades do país como se desmoronassem e o país ingressa num período longo de estagnação, inflação e empobrecimento. Isso é uma tragédia. Você acha que a gente corre o risco de imperinflação? Eu acho que corre o risco de imperinflação dependendo de como seja conduzido o desafio de resolver esse problema. Eu acho que se for um presidente incapaz ou dotado das habilidades de negociação, de articulação, de convencimento, mesmo de encanto para a proposta dele para resolver esse problema, se não tiver isso e o Congresso rejeitar, porque o Congresso brasileiro, quando o presidente pede popularidade, o Congresso brasileiro passa a fazer essas coisas de, como é que chama, pauta bomba. Porque você tem uma particularidade no Congresso brasileiro, me permita fazer esse parênteses, em que o Congresso brasileiro tem incentivos para a pauta bomba, porque ele só tem a recompensa, que é o prestígio junto ao seu eleitorado. A punição pelos erros, a sociedade atribui ao presidente da República. Que não tem força para brigar contra isso. Então, a sociedade brasileira, ela identifica nas suas vicissitudes, nas causas do seu sofrimento, de desemprego, queda de renda, desesperança, ele identifica o culpado como sendo o presidente da República. Ele não conecta essa situação com a irresponsabilidade da pauta bomba. E a experiência brasileira mostra que o potencial de pauta bomba cai quando o presidente da República tem, além de legitimidade forte, ele tem popularidade, ele tem capacidade de transmitir mensagens à sociedade, de escolher bem o seu líder no Congresso. E, como você sabe, o Fernando Henrique, por exemplo, fez grandes reformas. O Temer fez grandes reformas. E o Congresso é o mesmo, porque o Congresso brasileiro não vai mudar. É isso que está aí. Como dizia o Ulisses Guimarães, pior do que o atual Congresso, só o próximo. Então, vai ser igualzinho. O que muda é a habilidade do presidente de articular-se com os líderes, de nomear os seus líderes, e isso inibe o potencial de pauta bomba. Então, se o presidente convence a comunidade financeira nacional, internacional, os investidores, a sociedade, enfim, de que ele tem uma proposta que ela é viável, as expectativas mudam. E aí as pessoas vão continuar investindo em papéis públicos, mesmo que a relação dívida passa de 80%, 90%, porque vai ter a expectativa, nas projeções de vários economistas, de que chega um ponto que essa relação estabiliza, começa a cair e o problema desaparece. Maílson, obrigada. Essa foi, então, a primeira parte da entrevista com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Acompanhe aqui no canal. Marque aí o sininho para receber as notificações, porque semana que vem tem a segunda parte. Obrigada e até a próxima. Acompanhe aqui no canal.